Uma professora da rede municipal morreu no último sábado durante grave acidente na PI 243 entre as cidades de Belém do Piauí e Jaicós. Francimar Bento era passageira do veículo de passeio conduzido pelo marido, Amarildo Alves, que bateu na traseira de um caminhão que transportava abóboras. Ele foi socorrido por populares, levado ao hospital de Jaicós e não corre risco de morte. Segundo o comando do grupamento de polícia militar, o condutor do caminhão fugiu e as causas da batida ainda estão sendo apuradas. A prefeitura do município publicou nas redes sociais nota de pesar lamentando a morte da servidora.